Voltamos, minha gente! Voltamos! Aqui é o Guga, o seu feitreo das tretas. Balança, minha gente, balança! É o canal das tretas, um mundo de paredão, de paredola. Como o Guga fala, tretas, babados, fuxicos, cola com a gente, cola no nosso canal. E esse assunto vai dar o que falar, minha gente, mara maravilha! A mulher tá surtada de vez, a mulher deu a louca na cinderela. É o que a gente vai tá falando em paredão da treta. Estamos de volta, minha gente! Aqui é o Guga, o seu feitreo das tretas, o canal do paredão. O canal que fala dos babados, dos fuxicos, das tretas, dos famosos, sem enrolação. Aqui nós trocamos aquele papo cabeça, aquele papo firmeza, papo reto, minha gente! Vambora! Então, mara maravilha, a mulher surtou de vez, deu a louca na cinderela, a mulher tá fora da casinha? O que vocês acham? O Léo Dias. A mulher vem atacando, tacou o Léo Dias, só faltou tacar uma bolsada na cara do Léo Dias, falando a M&M, né? Mara maravilha, Marine Matos. Vamos colocar aí uma revelação do Léo Dias falando da Mara maravilha. Fui pensando, Mara. Você que despregar tanto o amor, despregar tanto a compaixão, a gratidão. Propagar o ódio. Mandar aquele vídeo pra todos os seus contatos de WhatsApp. Juro que não entendi. Juro que não entendi e me surpreendi negativamente com você. É isso. Muita luz no seu caminho, Mara maravilha. Fica com Deus. Valeu. Então, minha gente, Mara maravilha caiu no conceito de muita gente. A mulher surtou de vez. Você viu aí, há 30 segundos atrás, o Léo Dias dando aí uma deixa sobre Mara maravilha. Então, deixe seus comentários abaixo. É o canal do Guga, você é um fitão das tretas. Tchau, gente. A gente volta com mais babados, com mais tretas. Fique ligado em nosso canal, dê aquele like pra fortalecer a gente. Tchau, tchau.